Mas o general Assis-Colemburg, Austrália, surmalo José festado o maior FFDTL, rodiculia conaba exercício hariamutu, no relação entre Força Timor-Leste e Austrália. Mas o general Assis-Colemburg, Austrália, quinta-neia, surmalo José festado o maior FFDTL, tenente-general Farol Atelai, rodiculia conaba a relação entre Força Rouanet, no discutimos conaba a Força Austrália o Timor-Leste, atual ao exercício hariamutu, nebese alau ia herra no balcão. Falora Atelai, catete, no objetivo, se exercício hariamutu, ato serviço hariamutu, no cria amizade, dia, entre Força Timor-Leste no australiano, tamba exercício nem moça e a vantagem bota a Força Armada Timor-Leste, tamba envolve a Força Ciro-Russe na São Baracos. Nem exercício nem é objetivo, nem é ter serviço hariamutu, serviço hariamutu, primeiro. Segundo, vai ter vantagem bota a Força Armada Timor-Leste, quando o exercício não é só um baracão, então vai ter o mapa mundo, a Força Armada Timor-Leste, então vai ter a capacidade de voar, vai ter o avião, mas vai ter o avião, agora começa a morrer, então vai ter o risco hariamutu, então vai ter o respeito. Exercício hariamutu, treinamento entre Força Austrália o Timor-Leste, nesse treinamento para mecânica, soldadura no treinamento ubermédico Nien, o insato eleva Força Ciro-Russe na conhecimento no ramete em lutar relação entre Força Timor-Leste ou australiano. os de amêndes a dirma suzeite, esse de amêndes.